E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá, amiga, olá, amigo. Uma ótima semana para todos. Tempo instável, muita variação, clima abafado, tem frente fria chegando aí pelos lados do Oceano Atlântico, tem áreas de chuva que vem lá do norte do país em direção ao sudeste. Tudo isso somado resulta naquela chuvarada que acontece em alguns cantos, em outros não. São Paulo ontem teve uma chuvarada na Zona Leste, inundação, alagamento, em outros lugares nenhuma gota. Litoral também teve chuvas isoladas, o interior idem, em várias cidades do centro do estado, situação grave até. Situação que vai se repetir hoje durante o dia, tomara que não aconteçam problemas maiores, mas a chuva virá durante o dia a qualquer momento. Entremeada aí com períodos de melhoria, até o sol sai, clima abafado, roupa grudando no corpo, por semana instável. Um abraço a todos. O homem do tempo.